Eu tenho dois filhos, eu trabalho, né, daí eu não tenho tempo de ir pra academia, mas quando lançou o Power Heat, eu comprei, eu faço ali meus exercícios todos os dias, em casa, com uma facilidade, eu emagreci 20 quilos, consegui, por causa do Power Heat, eu usava 44 nas calças e eu já tô usando 40, isso assim, ó, elevou a minha vida, minha autoestima de uma maneira sem explicação, o Power Heat mudou realmente a minha vida.